A expectativa era se colocar à disposição do país a fim de contribuir com a justiça brasileira e com o próprio Supremo Tribunal Federal e poder assim contribuir com a construção da nossa democracia. A realidade é que é muito trabalho, a gente já sabia disso, mas também estamos habituados a isso a vida toda na Advocacia Geral da União, os desafios também eram muito grandes e certamente a expectativa agora dentro dessa realidade é passo a passo organizar o gabinete e dar uma vazão adequada aos processos e trazer segurança jurídica para o nosso país a partir inclusive desse momento discutindo investimento, regulação e toda a necessidade de o Brasil fazer frente aos desafios de um século XXI que foi dividido na verdade a partir de 2020 por essa grande crise sanitária e a gente espera que o Brasil saia mais forte e capaz de consolidar não só a sua democracia mas o seu desenvolvimento, as políticas públicas em todas as esferas de atuação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí